É um prazer imenso estar novamente aqui, esse ano em 2016, fazendo a abertura. E hoje eu estou trazendo duas novidades para vocês. Uma delas é o Pro Seco Bossa, que é da Herman, os donos da Decanter. É um Pro Seco fantástico. E a segunda novidade é a Enoteca Decanter, que estará abrindo agora em abril, em São José dos Campos, com um wine bar espetacular e convido a todos vocês para virem conhecer. E nessa temporada de inverno, aqui no Espaço da Vivere, estaremos fazendo várias harmonizações, trazendo novidades e dicas do mundo do vinho.